Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem da Mesquita Vou fazer um vídeo aqui para vocês Uma comprinha que eu fiz aqui na internet Tem tudo a ver com esse carro aqui Focus Titanium 2012, câmbio automático Vamos Vou abrir aqui e mostrar para vocês Para eternizar os momentos Geralmente eu faço isso, eu tenho um espaço reservado Para os carros que eu já tive E que marcaram Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? E que marcaram Uma parte da nossa vida, né? Esse aqui é um deles Então vou mostrar para vocês aqui Aí eu abri a caixa Eternize a sua paixão Aí Uma camiseta Tirar aqui Ver qual que é O que que está escrito aqui Aí Ó, a vida A vida é muito curta para dirigir carros chatos Digamos assim, né? Seria Você tem uma vida muito curta para ficar dirigindo carro que você não gosta Que você não curte Carros enfadonhos Tão chatos, entre aspas, né? Como esse aqui é um carro que eu gosto Esse aqui também E outros carros que eu gosto também E quem sabe Quem sabe Em breve a gente A gente vai tentar aí A gente deixa Deixa acontecer Então essa aqui é uma das fotos É uma das surpresas E a outra está aqui Vou desembalar aqui Já volto Esse aqui É o outro É o outro momento aqui Para eternizar a paixão O quadro do Focus Eu já tenho Eu já tenho outros três Um do Vectra Um do Focus SE Plus Tá pegando reflexo O outro Do Focus de primeira geração Eu tenho Esse é o quarto Quatro Que eu tenho Aí, ó Serve para o cabo manual O cabo automático Lá, transmissão Deixa eu botar ele aqui Transmissão manual De cinco velocidades Ou automática De quatro velocidades FWD Tração dianteira, né? 2.0 16 válvulas Motor Duratec De 148 cavalos no etanol 143 na gasolina A 6.250 RPM Com 19.5 kgfm no etanol O torque, né? E 18.8 kgf na gasolina A 5.250 RPM E o peso do carro São 1.366 kgfm no etanol 4 cilindros em linha Ford Focus MK 2.5 As dimensões dele O entre-eixo Aí Um quadro aí Para eternizar Um dia que tiver uma garagem Melhorada E que você possa Decorar a sua garagem Tem aí já um quadro Para esse momento Beleza? Aí Quero dividir com vocês Esse momento aí Espero que tenham gostado Que a paz do Senhor Esteja com cada um de vocês Fiquem bem Um abraço E até a próxima E até a próxima